Está na hora do Café Missioneiro. Até as duas da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Ruy. 13 horas e 24 minutos, quarta-feira de chuva na capital das missões. No Café Missioneiro de hoje, eu recebo no estúdio multiplataforma da Novos Horizontes FM e NHTV o professor Sênio Bach-Vai, coordenador do curso de pedagogia e a mestre em Educação em Ciências, Letícia Rieger Duarte. Ela é educadora da Rede Pública e da Rede Verzere. O professor Sênio está coordenando o curso de pedagogia e é o principal anfitrião, vamos dizer assim, da 40ª Semana Acadêmica de Pedagogia da URI. Isso não é pouco. Começou na última segunda-feira, então a Semana Acadêmica, e ela segue até sexta-feira com vasta programação. A gente vai abordar aqui algumas das palestras, alguns dos temas que estão em debate na universidade, mas na pauta de hoje, acima de tudo, trataremos de algumas questões como os desafios em sala de aula, a formação do pedagogo e do curso de pedagogia da URI, que tem mais de 40 anos. Boa tarde, professor. É um prazer tê-lo novamente aqui no programa. E num período bastante importante, porque sempre essas datas redondas, elas servem também para a gente pensar um pouco, tentar imaginar quais os desafios da educação daqui para frente e as diferenças de 40 anos atrás. Muito boa tarde. Que bom que o senhor está aqui. Boa tarde, Fábio. Agradeço este espaço especial, assim, e nesta passagem das 40 anos de curso que a gente está fazendo na Semana Acadêmica, mas a existência do curso tem mais. Tem mais? É um pouquinho mais de 40. Entre 45 e 46. Mais aí? Isso. Então, nós temos documentos que colocam, assim, que a primeira turma se formou em 1971. Então, teria um pouco mais, já, né? Nesse sentido, assim, né? Mas, em todo caso, essa Semana Acadêmica, assim, de 40 anos de história, é um marco para nós. E o curso continua muito vigoroso, apesar de os cursos de licenciatura terem sofrido, assim, um revés, nos últimos 10 anos, especialmente, com, de certa forma, um desprestígio, um pouco da imagem de professor, né? Um desgaste, nesse sentido, assim, o nosso curso de pedagogia tem andado bem aí. E a professora que me acompanha aqui, ela é a igreja do nosso curso e ela poderá depois falar, inclusive, disso também, né? Nós estamos muito felizes, nessa semana, e estamos reunidos desde segunda-feira até sexta-feira, agora, em diferentes temas, conversando sobre as questões que interessem efetivamente ao professor. Por exemplo, segunda-feira, nós abordamos a questão da profissionalidade do pedagogo, né? Os diferentes olhares e espaços que afetam este profissional, né? Um profissional que, efetivamente, ele é capacitado para atuar na questão da educação infantil, nas séries iniciais, nas matérias pedagógicas do ensino médio e também na questão da gestão. Então, nesse sentido, é na área de formação de professores de licenciatura, é, com certeza, o profissional com mais ampla formação e de possibilidades profissionais onde ele poderá atuar, né? Na terça-feira, ontem à noite, tivemos uma noite bonita, com a presença de diferentes pessoas falando sobre pedagogia de projetos, né? É uma tentativa inovadora, assim, que se fala já há muito tempo, mas a dificuldade de implementá-las efetivamente não é simples. Sair daquela ideia de disciplina, propriamente dito, né? Ir além e de pensar as coisas a partir dos interesses dos alunos, E isso exige do professor um, vamos dizer assim, um jogo de cintura muito maior do que aquela clássica formação, assim, enciclopédica. É, e o interessante dessa questão, tu podes entrar tranquilamente no assunto, Letícia, essa questão aí dos projetos, no momento que se democratiza demais, Eu queria colocar essa questão porque eu acho que muitos pais e alunos vivem isso. Por exemplo, em sala de aula vai se tratar, vai se definir qual o próximo projeto a ser estudado, a ser enfocado em um determinado período. Democraticamente, então, se pede para os jovens alunos, para as crianças, que essas opinem sobre o que elas querem aprender. Na faixa, vamos dizer, dos 5, 6 anos, na pré-escola, o que que querem? Os meninos querem super-heróis, dinossauros e alguma coisa semelhante. As meninas, o que que elas querem? Princesas, fadas e tal. Estabelece-se aí, já de saída, uma espécie de um conflito. E aí entra a sabedoria, a visão do professor de não manipular essa eleição, mas de achar uma forma de acrescentar ali nesses gostos, outros temas que podem ser muito mais produtivos para essas crianças. Tu concordas comigo, Letícia? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que esse é o grande desafio do professor hoje, né? Da professora. Essa questão de estudar o suficiente para falar e para pôr em prática uma pedagogia de projetos. Porque quando a gente fala em projetos, às vezes a visão que se tem é essa. O aluno escolhe, o aluno decide, se centra uma educação no aluno. Se a gente pensa uma pedagogia de projetos assim, a gente está indo de um extremo ao outro. Onde antes a educação era centrada no professor, agora é centrada no aluno. E não é esse o objetivo. Porque o professor também entra no projeto e também aprende com o projeto. Então, quando tu fala assim, com 4 e 5 anos, a criança realmente é herói, é princesa, é essa a realidade. Mas, de repente, não vai ser isso que vai gerar um projeto. É claro. Porque isso é o normal da faixa etária. De repente, vai ser uma curiosidade, uma história, algo que, às vezes, às vezes, que não seja sempre, é claro, né? Algo que a própria professora percebeu na turma. Por quê? Porque a professora também faz parte da turma. Então, também esse desafio da própria professora perceber que não é porque é uma pedagogia de projetos que se centra no aluno, né? Ela é que tem que ter essa clareza do que vai ser trabalhado, do que é necessário para o aluno naquele momento aprender, apesar de ser algo, estar em torno de algo que as crianças estejam muito interessadas, estejam curiosas, querendo aprender, né? Saberes técnicos e saberes pedagógicos. Isso é um grande desafio, o pedagogo conseguir reunir dentro do seu background isso. Como que se consegue administrar isso? De que forma o pedagogo consegue chegar a isso? Ele dominar efetivamente determinados assuntos e aliar isso à forma com que ele aprendeu a partir dos seus estudos em pedagogia. Eu penso que aqui entra um fator, assim, de... Durante o curso não é apenas ler apostila, não é algum livrinho, então não é qualquer um que vai ser um pedagogo... Tem que estar bem informado. ...competência, né? Nesse sentido, é alguém que segue, no mínimo, esses três passos, assim, por exemplo, a questão do ensino, da pesquisa e da extensão, quer dizer, o envolvimento desde o processo de formação já. Por exemplo, alguém que passa por uma iniciação científica durante o decorrer do curso, a Letícia é prova disso, ela foi minha bolsista, inclusive desde o segundo semestre em diante, isso faz uma diferença muito grande em termos de amplo aspecto, assim, de domínio teórico, prático, por aí isso vai. Mas eu penso que, em relação à pedagogia de projetos, é esta postura, vamos dizer assim, ética do professor compromissado com uma proposta de educação. Por isso que o projeto pedagógico de um curso, ou o projeto pedagógico da escola, ele é fundamental que o professor conheça, porque ele não vai inventar essas coisas da sua cabeça, né? Ele está entrando num processo, a partir do qual ele, ou outros discutiram, mas ele normalmente ajuda a discutir, e no campo democrático é assim, e abraça esta causa numa escola, e a partir disso, isto orienta, de certa forma, a filosofia do que está, certamente lá no Velocéria é diferente do que na escola pública, cada um com suas filosofias, e isto é que, de certa forma, é que dá os horizontes, para a linha orientadora, para a ação. E escolher projetos, então, a gente não esquece disso nessa hora, não pode esquecer, porque senão vira uma coisa assim também, assim, sem conexão, e nada é por acaso. A questão do ensino é uma questão de sistemática, e por isso que o curso de pedagogia, ela não é uma improvisação. Às vezes você ouve algumas asneiras, assim, dizendo assim, olha, se você quer facilidade, você vai lá, faz curso de pedagogia. Eu convido ele sempre para chegar lá, para ver como é que é a coisa, né? As pessoas que mais estudam todos os temas polêmicos da educação. Envolve ética, envolve uma organização lógica, tem um monte de coisa aí que não deve ser muito fácil de se organizar. E essa questão ética é exatamente o posicionamento que eu chamaria assim da politicidade do educador. Ele tem crenças, valores, que ele expõe na hora que ele escolhe. Na verdade, é um conjunto de saberes que a gente constrói, saberes pedagógicos, saberes do ser humano, saberes fundados no como se desenvolve a criança, saberes técnicos também além do que fazer com a criança propriamente, com o jovem, com o que alguém se depara. Mas esse compromisso, eu acho que o professor falava agora, esse compromisso e essa responsabilidade com o mundo. Esse compromisso que a gente tem quando a gente assume, porque quando é um pai e uma mãe que decidem ter um filho, é um filho que se coloca no mundo, muitas vezes sem pensar no trabalho educativo que se vai ter sobre aquele filho. E quando eu escolho ser professor, eu estou fazendo uma escolha. eu estou escolhendo trabalhar com a educação de pessoas. Então, aí também vem um compromisso ligado a isso. Embora, muitas vezes, essa educação, que pode ser um termo muito abrangente, mas que é uma combinação do que se aprende em casa e na escola, acaba recaindo apenas na escola. Isso é um exemplo hoje tido como algo quase que normal, que muita gente, muitos pais, não enxergam que estão transferindo a sua responsabilidade para a escola. E, inclusive, cobrando de professores e das escolas essa responsabilidade que seria dele. Isso é uma questão, vocês querem opinar sobre isso? Eu acho que é importantíssimo essa questão assim. Porque essa é uma grande queixa que muitos professores fazem nos encontros deles, e com a formação continuada. A gente nota, assim, as tarefas que são colocadas para nós são muito grandes. Eu lembro de um sociólogo brasileiro que morreu em 1995, Florestan Fernandes, ele sempre dizia assim, professores, vocês não têm que carregar todo o mundo, porque você não tem condições para fazer isso. então nós temos que fazer bem aquelas tarefas que são primeiro específicas nossas. Por outro lado, também é o seguinte, este ser que chega até a escola e que às vezes não tem esse acompanhamento dos pais, e que as condições são muito precárias, inclusive para acompanhamento, em função do mundo do trabalho, tem um outro lado também, que a escola talvez seja o melhor lugar que ele desenvolve, possa estar naquele momento da sua vida. Então a escola, para aquela criança, é tudo. o lado interessante que a gente vê, e isso o professor precisa valorizar, nesse sentido, e realmente é a grande contribuição que ele pode dar para a humanidade. E a vontade que tu deves ter visto nos olhos dos teus alunos, Letícia, no retorno agora do segundo semestre, as crianças, principalmente dessa primeira fase, elas têm muita vontade de voltar e de ir na escola. Tu concordas comigo? Com certeza, principalmente os mais arteiros. Ah, é? Ah, eles controlavam em casa, gurizada. Sim, é o espaço onde eles encontram os amigos, é o espaço onde eles têm alguém em quem confiar, que é a figura do professor, a figura dos educadores da escola, é um espaço de encontro, de aprendizagem, até aqueles que não gostam muito da aula, propriamente, aquele espaço é importante. Letícia, professor Sênio, eu queria a opinião de vocês em relação a uma questão ainda envolvendo projetos que depois a gente evolui no assunto no próximo bloco. O que que vocês acham da interferência de questões sazonais nos projetos escolares? O que que eu quero dizer? durante o ano inteiro a gente observa que alguns projetos que estão em andamento em determinadas datas do ano eles param por uma semana ou para que se comemore alguma coisa. Então, a Páscoa, o Dia das Mães e assim vai indo. E aqui no Rio Grande do Sul ainda a questão muito forte de vestir todo mundo de gaúcho em setembro e por aí vai. Como que tu observas essas questões do trato da questão sazonal em relação ao que está sendo desenvolvido? Ou que se isso é bom ou se isso faz parte? Eu gostaria da avaliação de vocês. Eu acredito que isso depende também muito da escola de como a escola procede em relação às datas mas que não tem mal nenhum interromper um projeto para se trabalhar outra coisa não dá crítica em relação a isso. O importante é você não perder o foco no sentido se as crianças estão muito animadas em relação à formiga estão envolvidas com aquilo ali. Você também não vai fazer um corte de uma semana sem tocar no assunto formiga. Você vai continuar se você fez um terrário vai continuar tratando do terrário só não vai fazer atividades em torno daquilo para fazer atividades em torno da semana farroupilha digamos. Então nesse sentido mas eu como professora eu tenho um cuidado de não começar um projeto uma semana um projeto que vai ser longo uma semana antes de uma data especial que eu vou ter que trabalhar. Então na verdade tem uma questão de ter um cuidado assim faz um projeto menor então faz uma outra atividade faz né mas não tem problema interromper no sentido assim de colocar algo no meio tanto na questão dos dias também se você está trabalhando um projeto você pode trabalhar hoje em relação ao projeto amanhã de repente você não vai trazer nenhuma atividade daquele projeto mas não significa que você está fora do projeto o projeto está em andamento porque as crianças estão envolvidas. a mestre em educação e ciências Letícia Rieger Duarte que é educadora da rede pública e também da rede Verzeri está conosco também o professor Sênio Bach Vai coordenador da pedagogia da URI e o tema hoje então é educação e pedagogia agora são 13 horas 40 minutos em seguida estaremos de volta com o Café Missioneiro Atenção Vision 13 minutos para as duas da tarde aqui ao meu lado o professor Sênio Bach Vai coordenador da pedagogia da URI e ao lado dele está Letícia Rieger Duarte educadora da rede pública e da rede Verzeri a gente trata da 40ª semana acadêmica da pedagogia em andamento na URI as duas primeiras palestras ocorreram nas noites de segunda e terça-feira e hoje à noite seguem os bate-papos e apresentações o tema da noite de hoje a partir das 7h30 da noite é o plano estadual de educação do atual governo com a professora Tânia Rosana Matos Santiago coordenadora da 14ª coordenadoria de educação que vocês quem nos assiste na NHTV pode ter visto viu no intervalo agora da NH a cobertura realizada pelo Marcos Luft na manhã de hoje do encontro de mulheres que está ocorrendo no Centro Municipal de Cultura e que segue hoje durante a tarde às 8h30 da noite o tema hoje na semana acadêmica da pedagogia são as múltiplas faces do processo de gestão da educação com a professora Fátima Anise Rodrigues Hellert da Secretaria Municipal de Educação de Girua sobre esses dois temas mas principalmente sobre o plano estadual de educação do atual governo o senhor tem algum comentário mesmo antes da palestra da palestra da apresentação como que o senhor observa a questão da educação hoje no governo do estado professor nós estamos na verdade preocupados com essa questão de fazer com que se torna conhecido o que efetivamente se intenciona qual é a intenção do governo do estado atual na medida que ele entrou no início do ano e na verdade não apresentou um plano nenhum não tinha plano nesse sentido e também levando em conta que nós temos um plano nacional de educação que foi aprovado e tinha prazos para que os estados tivessem essa conclusão do seu plano também elaborassem e também a nível municipal eu estava participando até bem pouco o senhor esteve aqui falando sobre ele sobre o conselho isso com a professora Rosa a secretária de educação daqui então aqui a gente fez também né mas sobre o plano estadual efetivamente quem não é professor talvez da rede estadual tem a dificuldade de perceber por exemplo efetivamente como é que ele está estruturado quais são os seus centros de questão assim de abordagem então por isso que a gente fez esta convocação hoje à noite para no curso de pedagogia em especial e todas aquelas pessoas que quiserem participar podem estar abertos hoje à noite no salão 5 da URI para a gente discutir efetivamente e quem vem na lista está a professora Tânia Santiago e a Helena Garlet mas quem efetivamente vai apresentar o programa é a professora Helena Garlet da décima quarta também e depois no segundo momento uma experiência de gestão a nível local do município de Jiruá que faz um belo trabalho na área de educação também né e que ela então vai expor como é que a nível de município se faz essa gestão e quais são as implicações político-pedagógicos sociais que estão presentes na forma quando a gente está como gestor como gestora né e o curso de pedagogia prepara também para ser gestor não é apenas para dar aula né então esta incrementou a mais nesse sentido então por isso que a gente abre assim né eu acho que a nível do estado né a grande questão é a insatisfação em termos assim de de salariais ainda que é no país em geral né também né mas em especial no estado e essa penúria de apresentar o estado como não tendo dinheiro né então isso tira de certa forma um pouco a esperança embora o professor nunca possa se dar o direito de perder a esperança porque senão a criança não enxerga esta esperança então esta utopia precisa caminhar mas a luta por melhores condições ela é fundamental e ela com certeza vai se acerrar mais ainda na minha perspectiva porque os ao menos os indicadores não são lá tão legais assim que estão se apresentando né é e a gente na sua primeira participação aqui se chamou atenção assim num tom ilustrativo quase que filosófico assim que o professor ele passará a ser valorizado mesmo quando tivermos muito poucos professores que daí vão se dar conta dessa da importância efetiva que tem o professor tomara que a gente não chegue a esse ponto sem dúvida nenhuma né porque daí é a questão da da oferta e da procura mas que é lamentável isso a gente sabendo da importância daí sempre são citados aqueles exemplos dos países desenvolvidos de quanto que eles valorizam o professor em que posição dentro de uma sociedade está o professor né pela responsabilidade que ele tem né e e a pedagogia a gente vê sempre com com muitos muito bons olhos pra quem se preocupa com a questão da educação justamente pelo fato dela ter essa formar profissionais que estão numa relação direta com as crianças naquela primeira fase tão importante pra que se adquiram determinados valores que vão ser importantes depois na questão da cidadania na questão de o que devo fazer no convívio social e tudo isso né e está ali os professores nesse horário aqui estão tentando organizar aquela chegada da gurizada ali que estão de um lado pra outro né muito saltitantes né nesse horário professora a sua relação assim da escola pública e da escola privada eu não tô pedindo de forma alguma um comparativo mas a escola pública ela tem referenciais em relação ao passado da escola pública e como ela está hoje na questão dessa proposta pedagógica de como as coisas estão na escola pública eu gostaria dessa sua visão acho que a escola pública fez uma caminhada crescente né ao longo da história hoje nós temos uma já temos né isso é uma conquista uma escola pública uma escola que vem buscando cada vez mais qualidade né qualidade no sentido de formar pessoas de focar no ser humano de formas de participação das crianças para que aprendam a ser participativos pessoas críticas pensantes pensando em relação a escola pública em relação a privada como você disse não sem comparativos não há como comparar cada escola é única né apesar de estar ligada a uma rede a escola hoje em que eu trabalho a escola pública que eu trabalho ela é uma escola com muitos recursos vindos de outros governos né muitos recursos com uma qualidade de professores né e por professores que sempre buscaram estar em formação estar cada vez melhores revoltados com a situação em que está hoje né e eu vejo assim que muito do que a escola é se deve aos professores né porque a verdade é a gente que faz com os alunos a escola acontecer e os outros educadores que fazem parte daquele espaço né eu vejo que hoje estamos numa crise entrando em uma crise na escola pública estadual né por causa da falta de recursos que está começando a vir né não está tendo repasse de algumas de algumas de dinheiro para algumas necessidades da escola e isso está começando a nos afetar afetar na verdade a relação de ensino né de aprendizagem que no primeiro momento não afeta e depois no decorrer afeta assim né mas em geral assim uma a gente encaminha para o final do programa então uma questão que a gente na chegada que eu toquei e que normalmente eu não deixo escapar aqui quando vem pessoal pessoal ligado à educação infantil a essa relação de hoje com a tecnologia o muitos têm em casa acesso às mais variadas formas de entretenimento ligados à tecnologia como que o educador que muitas vezes não dispõe da mesma tecnologia que os jovens têm em casa como ele consegue fazer naquele momento na sala de aula transformar um quadro negro GIS e algum recurso que não seja tecnológico em algo capaz de prender a atenção da gurizada eu acho que o desafio não é usar a tecnologia na escola eu acho que o desafio é os professores não rejeitarem a tecnologia porque alguns professores se sentem ameaçados pelo uso da tecnologia dos alunos no primeiro momento não porque isso está presente na sociedade e isso vai aumentar cada vez mais e acho que nós devemos também usar isso nós usamos isso não tem por que dizer assim por que o aluno usa é normal mas a escola por excelência ela não tem a função de atrair o aluno ela tem a função inclusive agora maior ainda quando nós temos um mundo totalmente tecnológico em que a pessoa se forma a partir de uma visão a partir de imagens onde o pensamento se forma diferente onde a forma de leitura é diferente a forma de ver o mundo é diferente porque o mundo virtual acaba sendo muito mais amplo do que o real para criança e para o adolescente a escola assume um papel muito importante de retomar a concentração de retomar o papel da investigação de retomar questões que são essenciais na vida da criança que vai ser essencial na vida do adulto e que a tecnologia não consegue fazer muito bem a opinião boa a opinião da Letícia né professor muito forte professor Sênio a gente está chegando ao final do Café Missioneiro de hoje deixamos alguma coisa de fora aqui no nosso bate-papo o que o senhor quer chamar a atenção aqui além de agradecer esse espaço eu quero convidar o pessoal a participar da semana ainda quem cumprimentar os nossos acadêmicos que estão todas as noites lá do início até o final e dois temas importantes estão hoje à noite o foco é a questão da gestão da educação né e amanhã à noite nós vamos privilegiar a questão dos espaços pedagógicos do pedagogo fora também da educação escolar nós temos o pedagogo em diferentes espaços trabalhando então nós vamos discutir isso amanhã à noite com pessoas que trabalham fora desses espaços nós temos o pessoal que estava trabalhando na CISA no SESI no SESC na própria EMATER e em outros lugares então é isso que nós estamos discutindo amanhã à noite né e na sexta-feira o teatro Antônio CEP tem uma programação de encerramento é uma programação em convênio com o SESC que nós já tínhamos que iniciou no primeiro semestre então esta noite está conectada com este evento ainda e a última noite então termina com esta peça né é uma peça é um filme ou um filme um filme Tarja Branca Tarja Branca que informação que o senhor tem olha essa é uma informação que eu não tenho especificamente porque é a decisão do SESC nesse sentido de colocar mas é sobre a vida da infância eu irei pesquisar isso então para trazer para os nossos radioaventos e internautas Letícia então depois da primeira vez fica mais fácil que bom que tu esteves aqui a gente fica muito contente de poder tratar de uma forma um pouco mais aprofundada de dispor um pouco de mais tempo para se tratar dessas questões ligadas à educação o nosso público o grande público nesse horário é um público de pessoas se deslocando no trânsito aí muitos pais e mães levando seus alunos suas crianças que também são alunos para as escolas e sucessos nossas portas estão sempre abertas para vocês e muito bem hoje aconteceu algo diferente aqui no Café Missioneiro Jeter Paz esteve todo esse tempo conosco vocês viram alguns erros de trilha e foi ele que fez muito bem eu estou normalmente eu aponto aqui atrás da cortina onde está o Jeter Paz mas é que não dá para pegar o bonde andando o titular do horário o Jeter teve um compromisso e a gente tem que agradecer de forma muito solícita esteve aqui conosco dá uma olhada pela janela para fora como é que está o tempo para que eu posso falar do tempo eu ia dizer que o tempo tinha clareado não clareou né Jeter Paz bem nublado é só bem nublado bem nublado com chuvas muito bem então hoje a promessa de Jeter Paz é tocar música para aqueles que estão cesteando imagina poder ficar cesteando agora da uma o que já deitou a uma ficar até as quatro e pouco vou fazer a trilha sonora do seu sono muito bem eu dou boa tarde prometendo retornar amanhã e é isso aí o Jeter Paz fica até as sete da noite na companhia do 104.7 na NHTV você acompanha uma super seleção de videoclipes intermeados por a nossa produção em telejornalismo aqui com as reportagens produzidas por Marcos Luft muito boa tarde e até amanhã e até amanhã e até amanhã e até amanhã Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma